Beleza galera, estamos aqui pra mais um vídeo de Among Us e hoje teremos o mecânico dentro do jogo, exatamente. Como que funciona o mecânico? Basicamente, ele consegue resolver os problemas ali das sabotagens em um único clique. Então ele vai lá na luz, clique, arrumou. Ele vai lá no reator, clique, arrumou. Sem precisar de ajuda de ninguém, beleza? E ele consegue usar os dutos também, então ele tem ali a mesma coisa do impostor e também do engenheiro, tá? Então tem muita gente que pode usar o duto nessa partida. Então eu espero que vocês gostem do vídeo, já deixe seu like e simbora. Tripulante galera, vamos lá. Mecânico, fechou, fechou. Bom, vamos lá, tenho que fazer minhas tasks. Posso usar dutos, só que aí que tá, tem engenheiro também, né? Temos engenheiro, temos os impostores e também temos, mano, tem muita gente. Tem muita gente que pode usar o duto, então a gente vai ter que pensar com calma aqui. E outro detalhe também, agora são três impostores, tá? Mecânico basicamente consegue abrir as portas, arrumar O2, usar duto, arrumar luz, se não me engano, tudo com um clique só. Tudo com um clique só. Então, vamos ver. Como que eu arrumo? Ah, eu tenho que chegar lá, eu acho. Ah, eu acho que eu tenho que chegar lá e aí eu já arrumo num clique só. Eu acho que é isso, né? É ruim, galera. Não testei não, tá? Eu não testei não, mas o lance é que eu tenho os dutos, né? Eu vou esperar um pouquinho, daí eu acho que depois eu vou começar a mostrar que eu posso usar o duto. O problema é que são três impostores, então assim, a qualquer momento a gente morre. Beleza, fiz o lixo. Download. Tem alguém perto de mim aqui, ó. Toddy. Flower. Tony. Eu já vou fazer o... Ó, luz. Deixa eu ir lá. Vou lá. Só porque eu ia na luz. Jãozinho foi de beijo. Só um, pelo menos. Só um, pelo menos. Corpo na elétrica. Claro que advogado na carro. Vamos lá. Pensei que tenham saído do duto nas câmeras. A galera falando que tem scan. Gente, três impostores eu coloquei. Engenheiro mecânico? Isso. Engenheiro e mecânico. E três impostores. Dá pra ver que eu sou mecânico? Ok, então. Ok, então. Ah, então dá pra ver. Entendi. Ok, então. Uai, mas... Eu acho que não, hein. Acho que estão me trolando. Ah, ninguém comentou. Foi só os dois. Bom, tá bom. Tudo bem. Vamos deixar assim, né? Aí vai ver. Não aparece pros impostores, né? Não apareceria pros impostores. Pois que... Era só eu mesmo, né? Vai ver ali não aparecer pros impostores. Os caras foram lá e falou. Mano, mas se mostra que eu sou mecânico, então já é confirmado de fato que eu sou inocente, né? Espawnaram perto da luz, né? Queria testar. Deixa eu testar, deixa eu testar. Aí, ó. Um clique, tá vendo? Cliquei uma vez só e ele já arrumou. Olha, o corpo tava aqui, ó. Bem ali. Tá. Consigo abrir porta também? Era pra eu conseguir abrir porta? Era, né? Nas configurações lá fala de porta. Agora não sei como que abre. Opa, que voltou aqui, hein? Olha lá. Arrumaram a luz já. Que bonito. Só observando, né? Porque testa que ele não tava fazendo nada. Como que abre a porta? Como que abre porta? Não dá pra abrir porta? Ah! As portas que dá pra eu abrir em um clique só é do Polos, galera. É o do Polos. Porque daí lá tem que clicar várias vezes e tal. Aqui a gente só clica uma vez e vai, né? Bom, vamos lá. Quem reportou o último corpo? Ótima, galera. Era a MedB, aparentemente, né? Eu, Leozinho e Reginaldo. Arq, Leozinho e GG impostores. Acabou a partida. Ah, que você ainda tem scan. A gente tem três pessoas vivas. E vocês querendo fazer listinha de quem tá vivo. Ué, é mais fácil fazer a lista de quem tá morto, né? Ó, a gente sabe que o Eric é mecânico. Mano, só eles tão falando isso, gente. Eu não tô entendendo. É. Mas pode ser impostor também, né? Quem que comprova o scan dele? Mandei aqui, ó. Não tem essa, mano. Não tem essa. É. E são três impostores. E aí? É, mano. Ah, tá. Ele mais... Não foi o que eu votei. Não foi eu que falei. Não foi eu que votei. Não foi eu que votei. Não foi eu que votei. Não, falaram que três pessoas... Ah, já fiquei confuso. Vamos embora, vamos embora. Cara, eu tô nessa dúvida do pessoal vir que eu sou mecânico mesmo, né? Se eu entrar no duto, será que eles vão reportar? Gente, o mito saiu. O mito, ele saiu que eu vi. O mito, ele saiu que eu vi. Ele saiu, não saiu? Ele não veio andando de baixo ali. Agora tô na dúvida. Agora tô na dúvida. Já vou fazendo todas as minhas testes aqui, já. Vou usar o duto. Dei a volta aqui, já, né? Pra ninguém me ver subindo aqui. Mas também ninguém ia me ver, né? Não ia fazer diferença nenhuma. Opa! Morri. Vou usar o duto. Usei o duto. Vou ficar aqui. Vou ficar aqui até... Olha o Todd. Quando ele vai? Quando ele vai, o Reginaldo? O Reginaldo saiu aqui. Mano. Vou apertar o botão. Gente, mito fez scan. Porque, assim, tenho quase certeza que vi ele saindo do duto. Ele fez scan. O mito, o mito. Eu tenho quase certeza. Eu votaria só pelo conteúdo. Mas ele pode ser impostor. Perga o engenheiro. É o Reginaldo. Tem um engenheiro. Duto da cafeteria. Gente, eu... Assim, eu juro que eu tinha visto. Eu juro que vi, entendeu? Davi é engenheiro. Cara, vamos ver então. Vamos ver então. Quem é o verdadeiro engenheiro. Pode ser? Vamos. Vamos fazer o teste. Vamos fazer o teste. Tira o Reginaldo. Se aparecer que é engenheiro, a gente tira o outro. Eu acho que é isso. Nós pode... Ó, nós votamos o Reginaldo. Né? Se não for, é o Davi. Que estão falando que o Davi é engenheiro. Mas tem um mito também, né? Que eu acho que eu vi ele sendo duto. Empatou. Não empatou. Beleza. Vamos ver. Aí, ó. Todo mundo é engenheiro. Todo mundo é engenheiro que não sei o quê. Era engenheiro. Tem dois impostores. Achei que era três. Ai, mano. E agora, hein? E agora? Nossa, botaram lá. Não preciso de mim, né? Não preciso de mim pra arrumar num clique só. Bom, talvez precise. Arrumaram. Beleza. Bom, vamos ter que apertar o botão, né? Vamos ter que apertar o botão. Olha lá. Então é o Davi. Tá, eu tava falando que tinha dois engenheiros. Errei. Tem dois impostores. Gente, era pra ter três, né? Era pra ter três. Pera. Mas aí, que taz e flower. Quem é o mecânico? Quem é o mecânico? Mano, como... Ah, eles tão vendo porque eles têm um mod, né? Vamos no mito. Vamos no mito. Vamos no mito. Mano, votem em mim. Não tem jester. Mentira. Cara, aparentemente não é o mito. Aparentemente não é o mito. Acho que não é o mito, não. Gente, é que eu achei que eu tinha visto, sabe? Ele tava num canto bem onde é o duto, certo? Não tinha o que fazer lá. Por que ele tava ali? E aí, eu jurei que tinha sido a movimentação dele saindo do duto, entendeu? É, de fato, ele não usou o duto, né? De fato, ele não usou o duto. Agora, entendeu por que o Tony e o Reginaldo, eles conseguiam ver que eu sou mecânico? Porque eles usam o mod, né? A galera, tipo assim, você não precisa do mod pra jogar isso aqui. Mas a galera que usa o mod, aparentemente consegue ver quem é o mecânico. Algumas funções de inocentes, né? E agora, como que nós faz aqui? Vou fazer isso aqui. Mas a gente vai ganhar por task. A gente vai ganhar por task, tipo, com certeza absoluta. A galera tá empenhada. A galera tá empenhada. Eu vou usando o duto. Vou usar o duto, vou usar o duto. Mano, como que o Tony apareceu aqui? Como que o Tony apareceu... Como que o Tony apareceu ali? Duas mortes. Oxi, Tony. Tony não tem meta, não tem meta. Tudo tô na minha frente e veio da cafeteria. O Tony apareceu no duto do reator. Porra, pode tirar o Tony. O Tony matou o Ark na minha frente? Gente, mano, o que que aconteceu aqui? Eu vi nas câmeras. Só não vi um impostor. O outro impostor também me acusa. Ah, é o bait do bait. Votei já. Votei já. Votei. Mano, mas calma aí. Aí que tá. O Tony não tinha falado que tinha feito scan na frente da galera? Ou ele era a quarta pessoa que ele tava falando? E eu coloquei que era três impostores. Ai, meu Deus do céu, cara. Lá foi. Ah lá. Era o impostor mesmo. Safado do Tony, cara. Vou ficar aqui nos dutos, ó. Vou ficar nos dutos. Vamos ver se consigo ver alguma coisa. Eu acho que o principal duto vai ser aqui, né? Quando você bota as comunicações, eu não posso usar o duto. Ponto de rogação aqui, ó. Pra não saber quantas tasks tem. Eu deveria estar indo pra lá, né? Gente, pode deixar comigo. Pode deixar comigo. Ah, não. É as comunicações do... É as comunicações do... Do Miragaki que conseguiu arrumar rápido, cara. Tá, vamos lá. Vamos apertar o botão, será? Entrei no duto. Vamos ver se a gente consegue enxergar alguma coisa. Galera, tá tudo pra esquerda, né? Então não deveria estar nesse duto. Deveria estar no duto da Mad Bay. Opa. O Biel já é assustado, já. Já arrumei aqui. Tá tranquilo, Biel. Tá tranquilo, Biel. Onde tá... Onde será que tava esse corpo? Mano, olha a quantidade intensa. O que falta? Vamos lá. Onde? Corpo no Storage. Ok. Tá, vamos lá. Quem que tava nas câmeras? Era o Biel. E ele caiu. Era o Biel e ele caiu, mano. Ai, que ótimo. E vamos de mecânico de novo, galera. Teve até um barulhinho ali de sabotagem. Até achei estranho. Mas tudo bem. Vambora. Aqui. Essa taskzinha mais demorada, né? Que pelo menos dá tempo aqui enquanto não carrega o cooldown. Né? De matar do impostor. Opa! Já vou arrumar agora aqui, ó. Arrumado. Tá arrumado. Ah, um cliquezinho. Voltamos pra task. Ah! No... Nossa, no último. Tá. Agora tem dois impostores mesmo, galera. Onde? Ih, é o suspeito de selfie. Eita, hein? The Flower fez scan. Não tava ali perto do reator? Tava, uai. Mas saiu, né? Foi pra elétrica. Foi meio do nada. Hum. Hum. Estranho. Os caras perguntam. Não vou responder não, se eu sou ou não. Tem gente que sabe. Tem gente que não sabe. Deixa aí. Fica perguntando. Skipei. Skipei. Né? Um cara ali achou estranho. Falou que o suspeito é de selfie. Não tá confirmando nada. E a gente tá bem tranquilo aqui ainda, né? Porque são três impostores. Então a gente não pode, ó, deixar chegar aqui, ó, na terceira linha. Tá vendo? Se tiver nove, aí pode rolar um triple kill. Mas um triple kill é mais difícil do que rolar um double kill. Que geralmente tem duas pessoas juntas. Três geralmente não tem. Então quando chegar aqui, ó. Quando eu estiver chegando aqui na quantidade do dops aqui, ó, de morrer daqui pra cá. Aí a gente já começa a tentar expulsar alguém. Uai, o mito... O que que o mito? E aí, mito? Mito já vai tomar um kick. Se na próxima não voltar, é kick. Ah, estranho, hein? Ih... Que isso? Eu não expulsei, não! Vocês viram? Eu não expulsei ninguém. Acho que os caras deu kick mesmo, mano. Esse cara é sacana, né? Vai saber se o cara já ia voltar. Já só tomou, só. Vambora. Fazer o meteoros. Ligs vindo ali da cafeteria. Dopsi subiu. Name aqui também. Entrei no duto. Entrei no duto. Eu não vou lá arrumar agora, não. Eu não vou arrumar agora, não. Arrumaram. Name elétrica de novo? Mano, dois morreram de novo. Onde? Acho que a galera não viu entrando no duto, né? Tava escuro? Tá rolando double kill. Tony Stark. Gente, mas aqui agora complicou. Pior que... Pior que a gente agora precisa eliminar. Porque o impostor pode vencer fácil na próxima. Quer dizer, ainda dá pra segurar. Quer dizer, ainda dá pra ir um skip. Aí depois triple. Escrevi errado triple aqui, mas tudo bem. É, que é o Tony. Deixa eu te explicar. Explique. Explique. Explique por que é o Tony. A gente pode... A gente pode não votar agora. A gente dá pra... Dá pra esperar mais um. O Arq tá muito quieto, né? E aí? Olha. O Tony falou que viu o Ziflar fazer scan, certo? Como ele sabe que o Ziflar provou a inocência? Então se tornou alvo. Ok, ok. Faz sentido. Dá pra ir mais um skip. E aí a gente já tenta eliminar alguém. A gente vai ter que fazer isso aí. Tá? Porque se rolar um triple kill, sobra aqui no GG, tá vendo? E aí... Tá safe. Tá safe. O que não pode rolar é quatro pessoas morrerem agora. O que eu acho meio improvável. Acho que tem muito inocente que vai tá andando e vai conseguir reportar o corpo. Então assim... Ok. Como eu posso arrumar rápido a sabotagem, então eu acho que eu posso ficar lá na esquerda. Ó, o que eu vou fazer, ó. Eu já vou fazer essas tasks aqui e vou tentar ficar lá na esquerda. Porque daí eu fico próximo da sabotagem, entendeu? Tanto do reator quanto... Ah lá, tá vendo? Aí, ó. É que agora fizeram... Sabotaram muito rápido. Tem alguém já lá. Ok. Vai demorar um pouquinho pra sabotarem de novo. Aí eu só preciso fazer o lixo. Ok. E o cartão. E aí eu acho que toda essa parte da direita aqui, por enquanto, vai tá tranquila. Eu acho, né? Apertou o botão. Mas e aí? Dois morreram. Dava pra ter esperado, né? Um reporte, talvez. Mas ok, tudo bem. Tá certo. Vamos ter que voltar. Dá pra... É. Deia rolar mais um double kill, né? Eu tava na DM. Fecharam storage. Pera. Pera, Reginaldo. Tu não tava na DM. Eu saí do Mad Bay e desci pra ADM e tu não tava. Mas que caminho que tu fez? Não, cara. Bom, eu fui ver na navegação porque sabotaram o reator. Pra ver se tem aqui. Ah, tá. Sei não, hein? Aí eu apertei o botão indo pros meteoros. Estranho, né? Estranho, né? Bom, a gente poderia tentar ir no Tony, já que foi acusado. Ah, tá votando! Em quem que eles tão votando, meu Deus? Mano, eu vou ter no Tony. Ai, meu Deus do céu, cara. Aqui a gente perde, né? Aqui a gente perde. Mano, só se sabotar as comunicações. Só se sabotar as comunicações. Se sabotar reator... Eu vou até ficar no duto aqui, ó. Vou ficar no duto de baixo ainda, porque daí qualquer coisa eu chego mais rápido no... Ah lá, tá vendo? Alguém tem que ficar no botão já lá. Aí, arrumei. Reginaldo? Não! Mano, por que que os caras não confiam em mim, cara? Por que que os caras não confiam em mim? Era só ter confiado. Acusei o Reginaldo, que eu acusei indiretamente, porque ele contou mó história que não tinha nada a ver. Acusaram o Tony e não foram no Tony nesse final. E eu falei, vai no Tony. Os caras foram no ar, no GG, cara. Que não tinha nada a ver com a história. Mas enfim, galera. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe o like aqui embaixo. Se inscreve no canal. E eu espero você na próxima. Muito obrigado. Valeu, um abraço do Eric. Falou. E aí E aí E aí